GTA V do Play 5, R$330. Ai, tá mais barato pra ir. Compra lá, mano. Ninguém briga. Ghostwire, R$330. Paguei, mano. Uma fortuna. Não vou vender isso mais barato. Morre na minha mão. Just Dance 20, R$230. Já tá no R$230. R$21, R$250. Valkyria e Elysium, R$420. Ih, o cara da porra. Turtles, Calabanga. O único jogo da lista inteira que presta. R$370. Dolmen. Nio, R$350. Parkway 6, R$320. Jojos, R$380. Dead Stranger, R$290. Monster Truck, R$330. The Quarry, R$350. Evil Dead, última live que eu ponho. Na próxima eu vou recolher pra minha coleção. R$320. Boog Snack, R$220. Riders of the Cube, R$280. Vanguard, R$430. Iron Harvest, R$270. Eu vou parar de pegar essas bolsas e ler isso. Ó, tem os lançamentos da semana aqui. Ou é jogo que eu não posso dar desconto. Beleza? Eu vou passar eles agora. FIFA 23. Não tem desconto. Valkyrie, R$320 não. É R$290. Vou até corrigir. Aqui não tá com o valor errado. Aqui, quando tem dois valores, o que prevalece é o menor. Viu, espertão? CDC, Código de Defesa do Consumidor. R$290. Valkyrie Elysium, R$330. Windjammers 2. Esse aqui é Limited Run, R$620. Vou recolher também, vou ficar com os dois que eu comprei. Turtles Cowabunga, R$350. Jujos, R$370. Turtles Shredder, R$360. Traiu o zero, R$430. O nome do jogo vai ser fiel, então. E o FIFA 23 do Shoney, R$290. Sweet Bosta. Dá 15% nessas porcaria aqui, Jair. 15%. Air Conflicts, R$260. Zumbilândia, R$220. Flashback, R$330. Turtles Cowabunga, R$450. Gas Grizzler, R$270. Samurai Shodown, R$330. Royal Humans, R$320. Sonic Colors, R$320. Fatal Frame, R$420. Shantai, R$450. Wild Guns, R$420. Chrono Cross, R$380. Sega Genesis, R$320. Nacon, Revolution. Fabrício, dá uma lida aqui. Tem sim, mano. Tem no final da live. Controle Nacon Revolution, usado R$700. Não posso dar desconto. E tem aqui o Unlimited, usado, porém em estado de conservação excelente. R$900. Beleza? Agora tem R$320 de Shone, usado. Shone Series, não. Vou seguir o Heise Riders aqui. Ele falou para mim, não dá desconto hoje. Confia, é nóis. Tem desconto para a galera, então, hoje. Tem aquele Afterglow, que é da Power A. Confio. Veio dos Estados Unidos e vou matar meu lucro aqui. R$220. Foi o valor que eu paguei. Com todos os impostos e etc, R$220. Que daí? Ó. Skylander, R$140. Esse aqui vem a base, o bonequinho e o jogo. R$140. R$140. Cadê o Eduardo Resident Evil? Está aí, Eduardo? Já que o Eduardo não respondeu. Toma. Resident Evil, Umbrella Chronics. Está aparecendo. 650. Ele é do I. O que acontece? Vem a faquinha. Está vendo que ela está aqui, coladinha aqui. Está com detalhe. E vem a arma do Resident Evil aqui. Também está com detalhe no cabo. Beleza? Porém, para colecionador de Resident Evil, está aqui. Senhor pediatra. Oi. Esse kit da arminha e da faquinha e do jogo, na caixa é quanto? 1,8. Pelo menos. Ele comprou um recente. Por isso que ele sabe. Está bom? Então, 650 o kit do Resident Evil. Beleza? Vamos lá. 9,2,3. Beleza? G, 9,2,3. 9,2,3 que é o novo. Beleza? De 2,500. 2,200. 2,200. 2,200. Eu devo estar perdendo aqui uns 70 reais. E aqui o G29. G29 na caixa de trabalho, na caixa de serviço. Beleza? De 1,950 por 1,750. 1,750. Beleza? Também estou perdendo 50. E o câmbio de 420 por 350. 350 o câmbio. É final de mês. Prometa, hein, meu. Vai correr com nóis. Já falei. Semana que vem eu vou ligar meu volante lá. Não quero nem ver esses malucos aí que se acham piloto aí. Cara, ele... Do nada desobriu. Esses malucos que chegam aí falando... É, eu já ganhei 500 mil e campeonato. Mano, mas vou dar um atropelo. Mas não me ganha, ela deitona. Vou dar um atropelo, que vai ser até engraçado. Vou até filmar. Não dá para respeitar. O cara toma Coca Zero, velho. É louco. Vai ter atleta. Vai ter atleta. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Eu vou com uma mão. Mano, eu sei que eu posso perder a sua amizade, mas... É a amizade e a piada. A piada, mano, eu nunca perco. É uma mão no volante e outra no carinho. Eu não perco, mano. Eu não perco. Eu não perco. Eu não perco. A piada, eu não perco. Você pode ficar bravo comigo, mas a piada, eu não perco. Eu coloquei a outra e está te dando tchau. Olha o barretinho rindo cedo. Olha o barretinho aí, ó. Desumilde no rolê. Opa! Ó, tem um desse luz e dois na caixa. Presta atenção na hora de comprar para não se arrepender. R$ 480. Tem IPS? Claro que não. Se tivesse, era mais de R$ 1.000. R$ 480. Eu falo que tem dois na caixa, ele pega os sem caixa. Daqui a pouco ele vai chorar. Ó. Game Boy Color. Eu vou dar uma dica. Tem um na caixa depois desse, tá? Sem caixa. R$ 450. R$ 450. R$ 450. Confia O I Retrocompatível R$ 470 Está com o I Resort E está com o Bregnite Aqui ONS roxo ONS roxo De R$ 4.000 por R$ 3.500 R$ 3.500 O roxo R$ 1.000 Ah, é caro, eu também acho Por isso que eu tenho uma coleção ONS Do Minecraft Um dos mais bonitos que tem De R$ 3.200 por R$ 2.700 R$ 2.700 O Minecraft Olha, Luan Fernando Ele está um mês te esperando Que julgação que você tem ONS branquinho De R$ 2.100 De R$ 2.100 por R$ 1.800 R$ 1.800 Também de 1TB ONI de 500GB do Gears azul De R$ 3.600 por R$ 3.200 Gears azul Pessoal, eu também acho mega caro Esses aparelhos Mas a cor deles Ó, aí você pega um Batofilho Aí, ó ONI normal Batofilho Cinzinha R$ 1.800 Manda um e-mail nele Que não vai ficar feliz Beleza? R$ 1.500 ONI X Melhor videogame que você pode ter De R$ 3.100 por R$ 2.800 R$ 2.800 ONI X R$ 2.800